Com a violência a aumentar no leste da Ucrânia, em Nova Iorque decorreu esta sexta-feira, a pedido da Rússia, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Ucrânia esteve claro sobre a mesa, tendo a reunião servido sobretudo para trocas de acusações entre os embaixadores da Rússia e dos Estados Unidos. Gostaríamos de apelar a Kiev, aos seus apoiantes e aos signatários da Convenção de Genebra, os Estados Unidos e a União Europeia, para que não cometam erros criminosos. É tempo de os aliados ocidentais pensarem duas vezes, de chamarem à razão aqueles que orientam na Ucrânia e que parem de brincar com o destino do povo ucraniano, em nome dos seus próprios objetivos geopolíticos. O facto de a Rússia ter decidido convocar uma reunião de emergência em protesto é outro indicador de que os responsáveis em Moscou ou subestimam a inteligência do resto do mundo ou estão a tentar replicar no leste da Ucrânia a charada de que foram responsáveis na Crimeia. Sentimos-nos indignados por isso, mas não nos deixamos enganar. A embaixadora norte-americana na ONU acusou mesmo Moscou de estar a tentar encontrar um pretexto para a Rússia invadir a Ucrânia. À mesma hora, Barack Obama e Angela Merkel estavam entretanto reunidos em Washington. E na Casa Branca, a Rússia voltou a estar no foco das atenções. E aí E aí